Se pra todo sonho tem que ter dinheiro, então... Tem 100 mil reais no Caju Cap desta semana! Isso mesmo, são 100 mil reais em dinheiro pra você só no quarto prêmio! 100 prêmios de 500 reais no Gira Sergipe! Prêmios de 5, 6 e 7 mil reais! Corre e garanta o seu Caju Cap! Você participa e ajuda o GAC Sergipe! São 100 mil reais só no quarto prêmio! Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos!